No momento E agora a minha gente de todo o Brasil Aí está a Susan Smith Uma das torcedoras convidadas para o anúncio do nosso próximo programa Aí está Hunter Hosker Hemsley O arisco crack É uma estreia em nosso programa Veja só Aí o aristocrata Ele nem quer do Morador Mas ele é o próprio Ele chega Olha só o olhar Ele faz o olhar superior O olhar superior dele Para a torcida Que está ali não sabe o que fazer Se fica do lado ou não dele Ele tem um O seu equipamento Mas já gostou Aí Hunter Hosker Será que ele é em mão da Patrícia A Patrícia Rocha Supercat A grande jogada Se você é calvo, careca ou está perdendo os cabelos Já está no Brasil o revolucionário produto americano GH12 Ligue 011 287 5000 E aproveite as promoções É isso aí meu amigão Ligue agora mesmo E peça o seu GH12 É 011 287 5000 Ligue já Pois é Pois é Mas na hora em que as mulheres começaram a sentir Aquele striptease dele ali Realmente As mulheres começaram a regalar os rolos Chamou a atenção, né Valadares É, ele tem um físico realmente muito bonito Quase amém É os homens que estavam sentados ali Não gostaram muito não Pois é Ele agradou a mulherada A galera feminina Sem dúvida É o mesmo Olha, ele não é bobo não Sabe o que está lá Ali o Sony Rogers Que travou E ele puxa o braço Força da base Repare bem Ganharia jogou nas cordas Olha aqui Ele usa muito o físico Olha o Traps, meu Tem o Traps Um grande momento Tem o Traps Olha um ganso Pegou no peito Olha lá Não vamos não, Valadares Sabe lutar assim Para aí Olha de novo, ó Olha o que ele está fazendo com o seu adversário Isso aí, meu amigo No Pox é um Open Caps Ainda bem E agora ele vai tendo um direto Praça de Ferro E ele faz aquele olhar superior De ali que está prato Um olhar Dispensado Que o bigodinho ali, né Tá levando muito a sério Não gostou não De repente Olha só O Júlio vai perguntar Vai desistir Acabou Vai continuar Nossa Ele bateu um tiro de merda Ora, ora, ora Que beleza O Júlio vai perguntar Já acabou a luta Já ganhei Olha lá A galera masculina Não gosta dele não Tá perdendo a vida Como o ponto mascarado Com esse horário dezessete Aí acabou Você viu o que ele fez? Uma cabeçada Aí, ó Agora bateu a cabeça no tablado Fechou, fechou Fechou A primeira vitória De Hunter Holtz Heldway Na sua estranha É uma vitória fácil até Mostrando ser Um novo ídolo Que vem aí Que vem aí E aí